17 e 15 segundos para a loja 5 segundos para a loja de itens Você vai vir aqui em apoiar o criador, apoiar o código de senhor Leôncio Que é aquele código absurdo que faz altas coisas diferenciadas para vocês Como live de loja de itens, vídeos e muito mais Vai clicar em aceitar E agora vem a loja de itens Veja a loja que temos aqui Ora, ora, exatamente como eu disse que a loja ia acontecer Essas daqui de 4 de julho vêm para ofertas especiais E aqui temos a nova loja, a loja de destaque, a loja de hoje com novos itens Então vamos lá Temos o tubarão voador, esse glider muito maneiro Um tubarão totalmente mecânico, um tubarão martelo mecânico Eu achei incrível esse glider Eu queria ter esse tubarão martelo mecânico Mordisco e seu caminho pelos céus, parte do conjunto frenesi e faminto do jogo desde o capítulo 2, temporada 3 Olha isso cara, que maneiro, 1500 bucks lendário O conjunto dele só tem isso, beleza Temos aqui a dentada dócil Aproveite a vida A cada mordida Parte do conjunto frenesi e faminto No jogo desde o capítulo 2, temporada 3 Olha que skin da hora cara Vamos colocar com a mochila dela Tubarão de estimação, cuidado para não morder suas costas Parte do conjunto frenesi e faminto também Ah, é um macacão de tubarão Olha que incrível, olha esse tubarãozinho nas costas Vamos ver os estilos dela Ela tem um estilo sem a cauda, né É, sem a cauda Para não atrapalhar na hora da play, né Tenho também a mordida macia Relaxe e mordisque Parte do conjunto frenesi e faminto No jogo desde o capítulo 2, temporada 3 Ele vem com sua mochilinha aqui A mandibulosa Os dentinhos são fabulosamente afiados Parte do conjunto frenesi e faminto No jogo desde o capítulo 2, temporada 3 E olha essa mochila que incrível 1200 c-bucks Tem os tapeadoras de tubarão Do tubarão O poder de um tubarão concentrado em um tapa Parte do conjunto frenesi e faminto Legal, hein Tipo dois tacos de tubarão 500 c-bucks Vamos ouvir o barulho É tipo um taco mesmo É madeira Da hora Temos um envelopamento Cação Esbanjo estilo No jogo desde o capítulo 2, temporada 3 É isso Vamos lá, o que mais a gente tem aqui Infle um Ah não, pera Boa noite Durma bem Parte do conjunto festa farta No jogo desde temporada 5 É, bizarro Ele vem aí com A balhão Balhão Infle um amigo Parte do conjunto festa farta No jogo desde temporada 5 Ele vem com estilos também Estilo ripilante Mais o ripilante E pesadelo Oh yeah Tem a Squeak Squeak Eita Squeak careta Squeak, 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 squeak No jogo desde temporada 3 1.500 bucks Vamos ver o barulho Esconde, esconde Achou Parte do conjunto festa farta Vem com a mochilinha também Balão de batalha Onde vamos estourar Parte do conjunto festa farta também Temporada 5 Épica 1.500 bucks Também vem com estilos O ripilante Mais o ripilante E Furtividade sombria Lutadora na loja de itens Traje raro Lutadora No jogo desde temporada 1 1.200 bucks Escorpião Escorpião Na loja de itens Cuidado com o ferrão No jogo desde temporada 5 Escorpião Oitocentos Oitocentos bucks Leão superdeu a vitória Infelizmente Infelizmente Fica uma próxima A gente ganha Lança feitiço Rara Antiga E retorcida Parte do conjunto Artes Arcanas No jogo desde temporada 6 Estilos selecionáveis Lança feitiço Padrão E de fogo Pera Não escutei o barulho dela Da hora Passinho elétrico Não se reprima No campo de batalha No jogo desde temporada 1 Solta Oitocentos bucks Chuvadeira Mostra se o chove Na batalha No jogo desde temporada 4 Travada na ação No jogo desde temporada 9 Travadinha Temos aqui também As ofertas especiais Que é basicamente A loja de itens de ontem Então Se você quiser dar uma olhadinha Você pode entrar no jogo depois Ou olhar um vídeo meu Aqui da loja de itens de ontem O clipe da live E tudo mais Mas essa loja aqui É basicamente de ontem Não tem nenhuma novidade Certo? Então vou deixar na loja Daqui do lado E seguinte Clã Qual o melhor item Da loja de itens de hoje? Hein? Arthur Oi Responda rápido Qual o melhor item Da loja de itens de hoje? Velho Tubarão voador Pra mim foi melhor Ah eu achei incrível Seu tubarão voador Muito maneiro É uma megazord Velho Castor Sim Qual o melhor item Castor? Dentada dócil Também tô Também tô com o tubarão voador Hein E você chat Qual o melhor item Da loja de itens de hoje? Ah não Pera Não Não Clã Qual a nota Da loja de itens de hoje De 0 a 10? Quero saber a nota Primeiro como sempre 0 a 10? 0 a 8? 0 a 10? 9? 0 a 10? 0 a 9? 9,5 10? 0 a 10? 9? 9? 0 a 10? 0 a 9? 9? 9? 9? 9? 0 a 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 9? Tá muito 880 isso aí Acabei de comemorar Aquela vitória royale Linda Tubarão Tubarão Voador Tubarão Voador Tubarão Capitão Nenhum Dentada dócil Capitão Choradeira Tubarão Voador Capitão Tubarão Voador Capitão Dentada dócil Tubarão Capitão Tubarão Capitão Tubarão Tá muito decente Capitão e Tubarão Tubarão Voador Capitão Capitão Tubarão Tubarão Capitão Tubarão Tubarão voador decidiu o melhor item da loja de itens de hoje Certo?